Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, como prometido, a gente vai estar dando início a nova Produt Champions A Produt Champions que vai ser... A gente vai voltar pra nossa quadra de terra, nossa quadra de areia lá Que é uma quadra que vocês curtem muitos vídeos de lá Os times participantes, galera, vai ser Barcelona, Juventus, Liverpool e Real Madrid Então, antes de começar aí os jogos, vamos aí conhecer os times Porque vocês vão ver que teve algumas mudanças, algumas surpresas aí Então pessoal, a mudança que teve a saída do Weasley da Juventus aí Que eram um dos principais jogadores da Juventus Nessa segunda Produt Champions, vamos falar a segunda temporada aí Ele acabou indo pro Barcelona, galera E o Juninho perdeu um dos seus melhores companheiros aí O Weasley, deixa eu ver Que era o Weasley que vai dificultar muito aí no bicampeonato da Juventus, né? Que é a atual campeã Mas em compensação, chega Romenig no lugar de Weasley pra Juventus, galera Romenig que é um grande jogador, quem viu o Brasileirinho aí sabe Se você não viu o Brasileirinho, vocês vão ouvir o Romenig imitando demais aí Com certeza nessa Produt Champions Pra fazer dupla ali com o Juninho Vem Romenig e o Thiago Silva também, tá chegando aí na Juventus, galera E o time do Barcelona ficou com o Weasley O Michael também, que foi um grande jogador aí no Brasileirinho E veio pra essa Produt Champions E o Renan O time do Barcelona aí, galera O Michael O Weasley E o Renan E pessoal, o time do Liverpool vai ser formado pelo Trovão O Salah, é claro, tinha que estar no Liverpool E o João Roberto E aqui o time do Liverpool que vai estrear daqui a pouco, galera O João Roberto O Mané O Salah E o Firmino E pra finalizar, o poderoso, glorioso Real Madrid Pessoal Que vai ter o Vinícius Júnior, lógico, tinha que estar no Real Cara, o Vinícius Júnior é uma trilha, moleque Que isso, fi O Relâmpago Que foi destaque também Na primeira temporada da Produt Champions O time do Real Vinícius Júnior O Relâmpago E o Juan O Romulo estreando hoje no canal Dá um salve Então, pessoal, vamos dar início aí Ao primeiro jogo Tira dois a um aí pra ver quem vai começar É, Zé Linho 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 Barcelona e versus Juventus Depois é Ramadir versus Ju Vai ser Juventus versus Barcelona Tiraram todo mundo ali, Zé Linho Pra ver quem ia começar E acabou começando aí Com Juventus versus Barça E só pra falar rapidinho O esquema vai ser fase de grupos Os dois primeiros vão pra final Antes de começar, também segue a gente lá no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Eu e o Juninho E vamos embora pro primeiro jogo Barcelona versus Juventus Já deixa o like Se inscreva no canal Pra ajudar a gente aí Vai ter 500k logo Pode ver que a quadra tá um pouco mais limpa aí Que a prefeitura limpou Aqui tá a torcida aí Esse moleque bravo aí E vai começar agora o espetáculo Calma aí, calma aí, calma aí O time do Barcelona aí, galera O Michael O Weasley E o Renan Renan é o Messi E o time da Juventus Juninho Thiago Silva Rafa E o Romênix E o Romênix Calma aí Calma aí Pode vir, pode vir E o o Hermano Tá certo? Tchau E aí E aí E aí E aí Segura E aí o boiadeiro vai começar a nova produtos champions agora para vocês 321 deixa o like e vambora começou o juventus contra barcelona como ele já olha aqui o juninho domina adianta michael chega ratão juninho versus o israel e hoje aí eles que são acostumados a jogar juntos caíram num time diferente juninho domina michael vem na marcação de juninho bate de fora mas o goleiro grande do barça defende o israel e renan não consegue tomar ficou cara a cara michael juninho lança michael bloqueia chele na cara do gol bateu pra fora o israel e homenig bloqueia michael rafa salva juninho tira o israel e bate para fora e homenig sai jogando juninho acelera tenta passar do israel e rouba bola e aí não sai o israel e homenig bloqueia ele toca para trás renan lindo passe o israel e rouba E aí Juninho mais antes da bola chegar nele, Shelly bloqueou Thiago Silva, tá jogando para Juve, passa de doido Bateu, quase que ele fez um golaço Tá escorregando pra caralho Renan, ajeita, bate Renan, o Wesley domina, Dibra, passa, bate Wesley, olha o jogo, o Wesley vai fazer um golaço Pegou mascado, e no time da Juventus tentando achar uma jogada O Wesley, Thiago Silva rouba, Shailin bloqueia Caiu lança, Renan tocou, o Wesley ajeita, bate Bloqueia, Shailin Shailin tocou pra fora Não, sai, ele chutou pra ele, tocou pra fora Vai, rolou Juninho lança o menino de cabeça Abre o placar 1x0 aí pra Juventus, galera Time do Barcelona tentando reagir O Wesley, Juninho em cima dele O Wesley passa, adianta, bate O menino bloqueia O Michael tá pedindo O Michael bate contra-ataque Thiago Silva Passo de 2, tocou o menino e faz o segundo gol Apagou O Barcelona precisa reagir agora Thiago Silva na cara do gol O Michael salva O Wesley, contra-ataque Passa Juninho cerca nele Ele passa, toca na área Mas o homenigue Com essa canela gigante Tira Renan Juninho chega marcando Thiago Silva O Thiago Silva rouba Bate pra fora O Wesley Olha o jogo Juninho O Michelin Ô Melig, lida o lance Olha o jogo Thiago Silva tá aqui na beirada pedindo Thiago Silva domina Vai partir pra cima Tenta a caneta Mas o Renan espertamente fecha a perna Thiago Silva toca sem olhar Acabou sendo um passo de golo Renan Fala com o goleiro Michael lança Parou, parou Michael lança Puxou nas costas Foi foto Mão nas costas Tô dando foto toda hora Igual no Brasileirinho Que eu tava ficando Vai, Renan Vai, Renan Uizley toca Renan Toca, Renan Chuta pra fora Rafa sai jogando Com o Thiago Silva Meninigue toca Juninho na defesa Ameaça aí Não vai Para Meninigue Thiago Silva Uizley Tchelin bloqueia Uizley e passa Tchelin passa Na marcação Bate Rafa defende Lançamento Pro Thiago Silva Lateral Thiago Silva lança Meninigue Quase que ele fez O sigô de cabide Meninigue toca Juninho no mano Acabou Dando corte Direto pra fora Lateral Bate Tchelin O Isley chega de ladrão Rolou Michael Bateu Juninho bloqueou E picudou pra frente Não pede ameaça Toca Toca Tchelin Romenigue Romenigue tocou Thiago Silva bateu Pensado Micael toca muito forte Thiago Silva pedala Tchelin bloqueia Bate Gol do Barcelona 2x1 galera Thiago Silva Thiago Silva toca errado Toca errado ali O Isley bloqueia Da Juventus Da Juventus Último lance Último lance aí do primeiro tempo Acabou 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 Também era do Barcelona Se saísse E aí O Isley bloqueia Não há mais oi 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 senão tem chapéu chago silva tira nada bom sem querer agora Chellin, Romenic e Roba Romenic Wiser, toca Chellin Foto no Wiser, pênalti, pênalti, já tentei, mão nas costas igualzinho que foi foto no CF, eu falei Não, mas eu já parei, eu já parei, mão nas costas, eu tô parando Não, é o goleiro, é o goleiro Pênalti foi gol, galera, mas eu já tinha parado, falta um pênalti Vai, pode ir Partiu o Wiser, ele bateu o gol 2x2 Menig, bate Menig, domina, vai bater Menig Weasley Vira o jogo com o Bar 3x2 Barcelona, galera consegue a virada pra cima da Ju Renan Juninho quase consegue recuperar Thiago Silva Acabou perdendo ali, Juninho recupera Thiago Silva domina Tenta girar o Wiser, hein, Chellin Menig Lança Thiago Silva consegue o embate de fora Pra fora Thiago Silva bate O Wiser Saiu não, não falei que saiu, não pode ir, vai Juninho, não manda, mano Ajeitou, tocou Thiago Silva vai fazer Tocou, Juninho Me caiu, defende Juninho, escapa do Thiago Silva Bate cruzado E o Rafa toma o gol 4x2 com o Barça, galera Calma aí, porque ele é pequeno Não precisa chorar não, pô Não precisa chorar não, pô É brincadeira só, fi Só uma brincadeira, pô Tem nada a ver, não Vai Menig Time da Juventus agora vai ter que ralar Thiago Silva, tira de cabeça Juninho, acelera Menig Chellin Switch na perna Dois toques Bola pro Julinho um pouco forte Cercado de dois antes de sair Pegou Renan O Julinho pede falta 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 pra cartão, pô Rafa, toca Que o Romênigue acaba de perder a chance Chellin Domina Chuta pra fora Time da Juventus começa a reagir O Rafa mostrando Thiago Silva acaba perdendo Chellin Passa do Rafa, vai fazer Thiago Silva volta Na raça A Juventus correndo Tentando resultado Juninho olha pro Romênigue Antes de sair ele cruza Mas saiu agora Chellin Lindo domina Bate Thiago Silva Rafa Tirou Tocou Lindo passo Mas o Romênigue deixou a bola sair Juninho bate Diminui Pra Juventus Quatro a três Foi mal galera Não gravei a assistência Que tava pausado Mas o Romênigue deu a assistência Pro Juninho diminuir O Isley bateu Rafa Romênigue Quinto passo pro Juninho O Isley Juninho vem na marcação Falta Falta O Isley Espertamente joga Renan Cara a cara Vai fazer Gol Do Barça 5 a 3 Rafa Romênigue Romênigue toca Rafa acaba perdendo ali Chellin vai fazer Juninho Rafa tá na área Olhou pro Romênigue Rafa tá pedindo Romênigue lança Vem domina Ajeita bate Puxa Não Não Vem liga e bate pra fora O Isley Quase Juninho bate 5 a 4 pro Barcelona O Isley Bate pra fora Romênigue Olha o jogo Tocou Juninho Dá o passe Romênigue domina Chellin Falta Mão nas costas Falta Pulou subindo Nas costas Do cara Juninho No mano Olhou Bateu Chellin Já vem de ladrão Romênigue olha Ajeita vai bater Renan Juninho vai pra cobrança Descanteio Tocou Romênigue Juventus vindo em busca do empate O jogo tá se encaminhando Vai chegando no final Renan Bate Thiago Silva Salva a Juve Thiago Silva Lança Romênigue Não vi Não vi Juninho Chega Michel Caracara Thiago Silva Rouba Chellin Romênigue Tira o gol Em cima da linha O Wesley bate pra fora Olha o jogo bate Mikael O Wesley vai fazer o sexto Thiago Silva contra ataque Ele acaba perdendo ali Chellin Rafa Pênalti 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 E a expulsão também tá aí O cara tá um de melho O cara tirou o gol Dá licença aí Juninho Tem que dar espaço Trás da linha lá Trás da linha Ô Cauã Dá licença da quadra Fazer um favor Dá licença aí Juninho É bem pra lá Vai Tá autorizado Se o Chellin fizer Praticamente dá vitória Porque o jogo tá se encaminhando Pro Vinciago Silva Pega o pênalti É o contra-ataque da Juve A chance de empatar Romênigue empata Emparta Emparta um de melho Mano aí Thiago Silva pega o pênalti É o contra-ataque da Juve A chance de empatar Romênigue empata Romênigue busca o empate Da Juventus No último minuto O Weasley bate Romênigue bloqueia Falta um minuto Um minuto, hein Um minuto pra acabar Um minuto pra acabar Todo mundo vai dar conta Todo mundo O Weasley bate Pressado mão Dois toques Dois toques Dois toques Dois toques O Weasley rolou Michael chutou por cima Romênigue Olhou Tenta o lance Renan Contra-ataque do Barcelona Três contra dois Juninho chega bloqueando Renan tenta roubar Sobeu pra ele Thiago Silva chega tirando Xelinho vai chutar Já falta 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 Calma Calma Já parou Já Rafa passou Mas Thiago Silva não tocou O goleiro sai jogando Sobrou Julinho bateu pra fora Xelinho tenta um golaço Volta, volta 30 segundos Julinho Ajeita Deu lindo corte Deu Micael tira o golaço Acabou não Acabou não 20 segundos Xelinho lança Micael bloqueia Não Sem intenção Sem intenção Sem intenção Thiago Silva chega bloqueando Romênigue Linda caneta Xelinho volta e toma Romênigue toca Juninho no mano Chuta Rafa Lindo Dibri Saiu de dois Rafa Acabou perdendo Xelinho tocou Weasley Tocou Micael Chutou pra fora Acabou Acabou Não Empate Um ponto Pra cada um Romênigue A Juventus Busca um empate Aqui No finalzinho Todo mundo Se cumprimentando Depois aí Por favor Jogo foi bom Jogo foi bom O que vocês acharam Do jogo Emocionante Gostei de ver ele Chocou muito O cara é brabo O que salvou O time salvador Do time Lembrou Soares É Lembrou Soares Quando meteu O mãozão Na bola O que acontece Com o empate Empatado Um ponto Pra cada um Então pessoal Terminou aí Com o empate Um empate Guerreiro Da Juventus Barcelona Abriu uma grande vantagem Mas a Juventus Conseguiu buscar O Rafa No final Meteu a mão Na bola E o pênalti Acabou Não entrando No contra-ataque A Juventus Empatou Grande jogo Já começando Só o começo Tem mais coisas Muito top Vindo por aí Próximo jogo Lívia Proverso Real Madrid Já ativa As notificações Confere O sininho Tá ativado Pra vocês Não perderem Beleza Amanhã 10 horas da manhã Tamo aqui Se Deus quiser